A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, consegue passar? Tá, eu te ajudo. Ah, ah! É, tá, infectados. Não chama atenção. Um... Um... Silenciosa e fatal. Merda. Silenciosa e fatal. 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 Silio, alone. Silenciosa e fatal. Silenciosa e fatal. Amém. 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 Tá bom. Tira a cúpula da lista. Partiu achar o tribunal. Talvez seja bom pegar mais uns suprimentos antes de continuar. Pelo menos aqui é bem tranquilo. Estranho estar na quarentena e não ouvir caminhão. Nem tiros e explosões. Minha irmã sempre evitou as ondas. Devia ser por isso. Você tá ficando mais paranoica. Às vezes ela acordava gritando no meio da noite. Que tenso. Nossas coisas estavam sempre prontas pra gente poder fugir rápido. A gente nunca ficava muito tempo no mesmo lugar. Uma bosta. Hoteas coisas que Extrem Frecuaram. As pessoas escutam comobsais em 71 antes de existir. É só Präsident. Mas quem chegou aamingu a gente, Ass Fuau. Mode aqui dentro dela. Se precisou. Entrou a gigante dawartia em 5 dias. Que 32 anos mais tempo em 6 dias quando ainda fisham arm12 igen. O que tem de bom aí? Ei. O que é? Diz que tem suprimentos em um banco. Acho que vale a pena conferir. O que é? O que é? Olha a placa. A gente achou o banco. Melhor explorar um pouco? Sei que sabe. A gente achou o banco. A gente achou o banco. A gente achou o banco.